290, olha isso daqui. Olha isso daqui, gente. Olha isso daqui. Olha isso daqui, gente. Olha isso daqui. Tudo no Black Card Luxo, tá? Você me fala, que banco, que banco, que coloca um limite no cartão de um cliente desse tipo? Pronto, maravilha. Kenio Borraba, vamos lá então. Como vocês sabem, o C6 Bank começou a explodir aí uma quantidade de limites esse mês de outubro. Só pra vocês terem ideia, 7% do pessoal que já respondeu aqui a enquete tiveram aumento de 70 a 200 mil, mas temos casos de 290 também. 3% de 30 a 70, que é a minoria, né? E a maioria de 5, juntamente com... A maioria foi acima de 50. E uma outra parte foi entre 5 a 30 mil. Essas duas partes foram muito altas. E no meio, entre 31 a 50, foi a minoria. E depois veio uma outra turma que teve um aumento entre 70 a 290. E foi muito alto, né? E aí vocês falam assim, ah, o C6 Bank... Vocês podem ir colocando o limite de vocês aí, que vai subindo na telinha. Por exemplo, o Rafael falou que o meu foi pra 250 mil, né? O meu tá 160, né? E o que acontece? O C6 Bank, nada bobo, né? Fez o quê? Teve um momento que vocês devem ter visto que nós fizemos o C6 Bank reduzindo o limite de massa. E ele começou a reduzir. Ficou um tempo parado sem aumentar o limite de ninguém. Depois, ele veio e retirou o limite de muita gente. Passaram-se alguns dias, 15, 20 dias, o banco explodiu. Começou a liberar crédito assim. Coisas que eu nunca tinha visto. Também nessas condições, né? E aí você via lá no nosso grupo do Black Card Luxo, o pessoal postando, olha isso daqui, olha isso daqui, olha isso daqui. E a gente começou a falar, nossa, o banco voltou com tudo, né? O que dá pra entender nisso? Que o banco retirou o limite de alguns clientes, por alguns motivos que eles encontraram naqueles casos, né? E de repente, explodiu de novo os limites dos clientes. E foram clientes que estavam usando o cartão, clientes que não estavam usando o cartão, porque a gente viu aqui no canal, todo mundo fala, olha, eu não estava usando nada. O banco foi lá e aumentou o limite desses clientes. Em que mês que nós estamos? Outubro. Outubro. O que foi lançado em outubro? iPhone 14. Quanto que custa um iPhone 14? Dia 12 é o dia do quê? Primeiro mês que mais vende. Natal. Segundo. Dia das mães. Maio. Novembro. Outubro. O que que o banco quer fazer? Nada bobo. Aumenta o limite daqueles clientes que futuramente, ou possivelmente, tem aí o encontro no perfil de clientes que usa o shopping, o marketplace, que compram, que gastam. Então, o que acontece? O C6 Bank não é bobo. O que eu vi aqui, eu vou mostrar para vocês alguns casos, mas o que eu vi aqui é uma coisa doida. Né? Só para vocês terem ideia, em novembro do ano passado, no Black Friday, houve uma explosão de venda nunca visto antes do que aconteceu em novembro do ano passado. O encontro de compras online explodiu no mercado. Né? Então, os caras não são boos. Né? Explodir o limite cliente aí não é dar limite por dar. É dar limite para que o cliente gaste. Né? E aí, só para que vocês tenham noção do que eu estou falando, deixa eu pegar aqui na ponta do lápis. Eu acho que já mostrei para vocês isso, mas eu vou só dar uma pincelada. 200, olha aqui, 250 mil reais. o cara teve um aumento para... Pena que eu não sei o que o membro me mandou, mas eu não salvei, né? 290. Olha isso daqui. Olha isso aqui, gente. Olha isso daqui. Olha isso daqui, gente. Olha isso daqui. Tudo no Black Card Luxo, tá? Olha isso daqui, gente. Você me fala, que banco, que banco que coloca um limite no cartão de um cliente desse tipo? Você olha esses limites estrondosos do C6 Bank, você fala, depois o cara quebra, não paga. Se for pensar assim, o Bradesco liberou o América Express milhares aí, vamos falar 2 milhões de cartões aí, desde quando eles são clientes. Ele reduziu quase 100% dos seus clientes o limite de saque. multiplica por 2.5, você sabe qual é o limite do cartão. Nunca que nós tínhamos visto um banco reduzir quase 100% o limite dos seus clientes. Nós tivemos clientes que tinham 300 mil de limite, foi reduzido para 90 mil. nós tínhamos clientes que o do América Express com 200 mil reduziu para 40 mil. Então, de um lado, alguns bancos estão reduzindo de forma assim exponencial e temos um outro lado que está aumentando o limite. Agora eu te pergunto, quando um banco ele aumenta o limite do cliente, ele aumenta por qual motivo? Vocês sabem? Por que que o banco aqui é a linha acentuada? Aqui a perda. Se as duas bocas se encontram, elas fecham. Quebra a empresa. Se o C6 Bank está dando esses limites que vocês estão vendo aí, com certeza o C6 Bank está assim. As perdas estão controladas. Se as perdas estão controladas, eu faço o que? Eu abro. Eu aumento a venda, a venda divide pela perda, diminui. Então, o C6 Bank está fazendo o que? Dando um aumento de limite para os seus clientes, de forma que vocês estão vendo aí agora, desse jeito aí, Explodindo a linha de crédito e os clientes podem comprar usando os limites que eles têm. Aumenta a sua carteira de volume e boa sorte. Por outro lado, o Bradesco viu o risco crescer nos seus cartões da América Express e a insegurança diminui o limite. retiramos o limite para proteger os clientes. Esse é o irmão desse. Principalmente vindo do Bradesco, que é um banco que enfia o cliente os juros para que o cliente realmente entre na inadimplência. Na inadimplência. o Bradesco